Jornal Ayanguera, segunda edição. Oferecimento Hospital Palmas Medical, a melhor e mais completa estrutura hospitalar do Tocantins. Clientes denunciam clínica que vendeu pacotes estéticos e não executou os serviços. A gente entra em contato, ninguém atende, não atende mais telefone, nem nada, simplesmente sumiu. Prefeita Cíntia Ribeiro admite que é dela áudio que chama bar de gueto e público de baixo clero. É um bar que é só LGBT, mas sabe aqueles guetos dos guetos dos guetos? No maior hospital do estado, 800 cirúrgicos não estão funcionando. O problema foi apontado pela Defensoria Pública do Tocantins. Mais de 5 mil pessoas esperam por cirurgias eletivas. Acidente violento, carro capota várias vezes e só para ao atingir muro de casa em Araguaína. E ainda alívio para o bolso do consumidor, conta de energia elétrica sem cobrança extra. Destaque para o Lucas Ferreira. O nível dos reservatórios é considerado satisfatório por causa das chuvas e a bandeira verde foi mantida para esse mês de março. O Jornal Anguera desta segunda-feira está no ar. Olá, boa noite para você. O Hospital Geral de Palmas tem hoje oito salas de cirurgias paradas. A promessa é que estivessem funcionando ainda em novembro do ano passado. Enquanto a fila de espera para cirurgias eletivas, aquelas que não são genes nem emergentes, já passa de mais de 5 mil pessoas.